oi gente aí tudo beleza nada de novo e mais uma game play do canal EWGames trazendo hoje em Euro Truck Simulator 2, estou no mapa ORB galerinha, tem um banner na frente do mapa, vai que show de um outdoor né, estou aqui perto do G6 aqui, 6x2 aqui, 1.200, G6.200 da presidente, do outro lado tem um Vista Bus ali da Gontija, eu estou hoje galerinha fazendo hoje uma linha entre aspas real, fazer uma linha urbana galerinha, um intermunicipal aqui do Vale do Aço, a gente está com esse busão lindão aí galerinha, é rapaz, que busão lindo hein, o que vocês acharam? Esse é o Ciferol Padrão, rapaz, Ciferol Padrão Cidade galerinha, é rapaz, vamos falar de quem que é o autor, vamos falar de quem que é o dono da gracinha aí galerinha, o dono dele é o Valsides, 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 Valsides Rufino galerinha, então vou estar deixando aí os detalhes para vocês fazerem download, galerinha, ele foi feito pela, eu peguei o link lá no Facebook dele, tá galerinha, no finalzinho aqui, eu vou estar mostrando aí o que que tem, eu estou usando tudo original, tá galerinha, o som, a única coisa que eu estou usando do Laurão aí, o volante, que o Laurão que fez um som com com alguns acessórios e essa skin aí, tá galerinha, então tem o pack de motor, o som de motopack que o Laurão fez para ele, vem com mais algumas coisinhas também, tá, inclusive coloca também ele no LW Shopping aí, para poder você comprar o ônibus lá na concessionária de mods do LW Shopping, olha que legal, é rapaz, vamos para o povo, vou carregar aí, já coloca o povo para falando também aqui, olha, aí, então galera, isso aqui é uma linha urbana, estamos em Coronel Fabriciano, estamos até em Patinha, galerinha, é uma viagem bem curtinha, mas no finalzinho eu quero estar mostrando mais um busão para vocês, apresentando esse ônibus show do Volclides Rufino, rapaz, o Laurão está mudando os nomes todos aqui, que 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 é isso hein, então vamos lá, vamos embora, deixa eu ligar o bruto aqui, fechar as portas né galera, faz traseira, vamos lá hein, opa, ooooh, o autor está doido aqui hein, a galera, agora eu colocou o volante de 16, 20 nesse busão, ele veio com o volante de 11, 13 né, agora eu coloquei o volante de 16, 20, e tem um volante também aí, diferenciado também, então tem duas opções de volante a mais que está ainda aí para vocês usarem, né galerinha, a gente está fazendo uma viagem urbana, exige essa viagem na vida real, só não lembro se é pela Autotrans, que é a Saritu, ou se era pela Univale, eu estou fazendo pela Univale galerinha, vamos lá, vamos entregar o povo né, Pô ônibus achou galera, ônibus urbano aí ó, vamos sair o RJ MEP, vai ficar legal para rodar no RJ MEP, hein, rapaz, ele está pedindo macho, eu não tenho macho para dar ele hein, eita nóis hein, vou ter que trocar essa caixa de macho hein, ele não gostou dessa caixa não gente, vou ter que parar na mecânica, a caixa está com problema de macho, o busão, eita nóis hein, senhores passageiros, vamos dar uma parada ali, que o busão vai quebrar, tá quebrado o ônibus aqui rapaz, nós quebramos o ônibus velho, o ônibus não anda rapaz, vamos parar no oficino do Zé ali, trocar, não tinha para eles mexerem na câmara de marcha aí, que tá ruim viu galerinha, tá ruim hein, rapaz, mas que marcha ruim essa aí hein, gente, esse aqui é um dos câmbios que a gente pôs para simular defeito no caminhão, tá, e no ônibus tá gente, um câmbio de seis marchas, ele tem esse defeito mesmo, ele entra, o caminhão não rende, não anda, não faz nada, fica desse jeito aqui, é como se fosse um defeito, para você passar aí na oficina para consertar viu galera, então a gente vai tá passando ali, é bom que eu já mostro o busão para vocês, eita nóis né rapaz, o vestido tá bugado mesmo, manda não ó, olha lá ó, que passa a aceleração, eita nóis, olha só, que câmbio mais doido, a gente lembra que se vale para câmbio manual tá galerinha, para automático eu não sei, eu não uso automático, não testei no automático esse câmbio doido aí, é um câmbio para bugar mesmo o ônibus aí, no caso aqui é o ônibus né galerinha, parar aqui na garagem da Rio Doce, onde que é a entrada aqui, a gente vai tá resolvendo esse problema no mecânico da Rio Doce aqui galerinha, segurei passageiros rapidinho, trocar o câmbio, olha só que show de bola hein, então vamos lá galerinha, deixa eu só, mostrar o busão para vocês, olha aqui ó, chassi, galerinha lembrando que o chassi, as duas skins aqui ele troca as skins originais dele tá, troca a skin 9 e a skin 10 tá bom galerinha, então tem várias skins bacanas aí ó, tá no chassi as esquinas ok, na verdade nas cabines, nas cabines as skins ó, aí tem a salitur que tá aqui ó, nós fizemos a salitur também, e também aí a univale, tô usando a univale né galerinha, então gente nós colocamos o efeito de cabine, e nós criamos mais um efeito que também é esse tá galerinha, que é do ciferal padrão alvorada tá gente, a gente trouxe para cá também, e aqui nós temos os motores galerinha, então eu tô usando o de 1620 e 204, eu vou passar para um motor mais potente, vou pegar ele aqui ó, um motor de 380 aqui ó, peguei esse aqui de 380, tem outras opções de som tá gente, para ônibus véio, caminhão é, tem como colocar, aí que são os câmbios aí gente ó, coloquei o de retarda e deu pre ó, então a gente vai usar o de 6 marchas aqui, beleza, para ver se vai andar né agora, se não andar a gente troca de novo viu, vamos lá, interior também nós colocamos a opção, isso aqui só muda o efeito de som tá galerinha, é só para mudar o efeito de som, que o Lauron criou aí, só tem essa questão do negócio, acessórios aí, o Lauron só modificou, letreiro 10 tá galerinha, restante tudo igual passageiros, aqui é padrão, é, e aqui as rodas aí, e também tem a opção da placa galerinha, olha só, tem a placa aqui, mas, já vem como padrão, inteiro, teram galerinha, ele vem com o volante 1313, que é esse aqui, o Lauron colocou um da Buscar, olha o tamanho do volante hein galera, gigante esse volante, e o 1620 aí, que é o que a gente tá usando, tá bom, beleza, então tá aí, é acessórios do busão hein galerinha, vamos ver agora, se vai resolver o problema, parece que resolveu hein galerinha, parece que o ônibus agora vai andar hein, então galera, é um ônibus muito bacana, abrem as portas, aí você configura no botão de abrir janelas, ele vai abrir as portas, lembrando que, a janela esquerda abre a janela do vidro, de abrir a janela direita, ele abre as portas, dianteira e traseira, quase que eu bati galerinha, quase, vamos lá hein galera, vamos embora hein, faltando 35 caímos para brincar, vamos embora, vamos levar o povo embora, mas que pressa é essa, agora tá andando ônibus hein, valeu a pena, vai para a oficina hein, tá show das galáxias hein galerinha, eu espero um sinal, a brinco, a gente poder seguir em frente hein, estamos no vale do aço, aqui no mapa, o rp galerinha, mapa ônibus rodoviário, Brasil, mapa paga galera, link na descrição, pra compra beleza, O que você está achando, show em O G6 parado lá de lá, um trocado, olha lá, que doido Link de download desse busão também na descrição É gratuita galera, e o Sol de Motopack também, com efeitos também, eu vou deixar pra vocês Fazerem o download, para essa brigada abaixão, não, não, obrigado Baixa se você quiser, se você quiser acrescentar essas skins também, maneira e pode acrescentar, tá bom? A opinião de vocês, eu acho legal Fazer o download Se você for rodar então no ônibus rodoviário Brasil aí, que vale a pena mesmo Olá galerinha, vambora, afundar o nosso pé, senão a gente chega lá Pai Su, o que pressa é essa? Pai Su, você tá vendo que eu tô dirigindo não? Tonei 17 km, se a gente chegar no nosso destino Já tinha um game bem curtinho, mas Dá pra brincar bacana, passou um G verde, muito doido, hein Mais um, ele tá morrendo Um radar aqui galera, ó Lembra que estamos saindo de Coralão Fabriciano com destino aí, Patinga Estamos no estado de Minas Gerais, galerinha Fazendo uma linha item municipal com ônibus urbano Essa linha existe em verdade, tá? Estou usando a pintura aí, feita pelo Lauro Wagner, onde vale, hein galerinha? Rapaz, não tem que lá na fase a retorna, hein Se prepara pra entrar na esquerda O senhor, vira na esquerda Não vira na esquerda rapaz O senhor, vira na esquerda rapaz Vai sugerir, rapaz E a esquerda Que pressa é essa? Aí galera, vem do vidro lá de cá, ó O cara tá igualzinho isso aqui, bicho Igualzinho, galera O Shopping Vale do Aço vai tá aqui à esquerda, ó Olha o Shopping Vale do Aço aí, ó Na verdade, aqui é grandão, né galerinha? Mas tá bem representado aí, bicho Tá bem representado aí, muito show Lembrando que eu tô usando também, gente O tráfico do Jay-Z Cat, tá, gente? Aqui abaixo, ó O tráfico, só no site laurovagn.com Vai lá na parte ETS2 E trafego Vai tá lá, tá galerinha? E aí Segue na direita, senhor Uai, depois sai direita, senhor Vai, senhor, vamos lá Eita, tem alguma coisa que tá fazendo aqui Ih, não dá pra ir não, galera Olha, tem uma barreira aqui Não consegue não, galera Ih, nós agarramos aqui É, consegui passar Seja lá o que for, eu bati ali Agora eu devo passar Aqui deu pra dar uma head Aí eu abateram os dois aqui, velho Chegando, hein, galerinha Eu me sentia do caratinga aqui, galerinha Olha o trechinho que eu faço Saudade de fazer Quero lembrar, galerinha, que os nossos vídeos estão tendo segunda a sexta-feira E quando não sai meio de 15, ele sai às nove da noite, tá, galerinha? Sempre tem vídeo aqui no canal Se não for meio de 15, às nove horas da noite Às 21 horas O nosso vídeo é liberado pra vocês Esse menino é meio doido, né, velho? Estamos chegando aqui, ó E aí, patinha Opa! Sinal aí, Laura Ficou legal essa esquina da Univar, né, galerinha? Ficou muito legal Chegamos na rodoviária de Patiga, galerinha Só não sei aonde que eu descarrego o povo aqui Ah, tá indo É a rodoviária não, velho É lá no ponto Tem que fazer o retorno aqui, galera Esqueci que isso aqui é ônibus urbano É uma parada fora da rodoviária Cheguei em missão e salve Cheguei em nada Vou ter que dar a volta ali, ó Passei direto, né A gente vai fazer o retorno, não Vamos lá na frente, fazer o retorno Passei tudo lá na frente A gente pega aqui o retorno, ó É, na vida real tem um retorno aqui, mano Aqui não tem não, velho Gente, tá igualzinho isso aqui Olha lá o patigão ali, galera Igualzinho, cara Tá aqui aí patigão, galerinha, ó Aqui nessa hora que patigão fica em patinho, velho Caratiga e janeiro A gente vai de novo A gente vai pegar o retorno Vamos lá para a rodoviária E aí eu vou colocar o retorno E aí? Agora aí Aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 No mais eu vou ficando por aqui Agradeço a vocês Uma boa noite pra você Uma boa tarde Um bom dia Não importa a hora Que você está assistindo esse vídeo Obrigado Obrigado pela audiência Não esqueça galerinha Se não for inscrito Se inscreva conosco Clica no sininho Pra ativar as notificações E pra não perder nenhum conteúdo Beleza? No mais eu fui Valeu galerinha Fui